Jornal da Manhã E a gente foi visitá-lo, vamos lá Foram 90 dias de espera Três meses no departamento médico A última partida de Brian Foi contra o Bragantino em março É um momento difícil, uma lesão chata Mas a gente tem que ter toda a preparação Tem que ter cabeça boa Pra quando voltar, voltar aos poucos Mas dando sempre o melhor Brian sofreu uma lesão na coxa Que acabou fazendo o técnico Wagner Mancini Improvisar Jefferson na lateral esquerda Eu digo pra você que é pior ficar fora Torcendo sem poder fazer nada do que estar dentro de campo Nessas horas bate uma ansiedade Paula, a esposa de Brian Sabe bem disso Esses três meses aí foram três meses Eterno, parece que foram três anos Mas o lateral esquerdo está recuperado Deve retornar amanhã Contra o Paraná Pode ter certeza que quarta-feira eu quero voltar Voltar bem pra dentro de campo Poder tirar lá, afastar logo Essa zica desse tempo parado O tempo parado, sem poder jogar Por outro lado, serviu para deixá-lo mais tempo com a família Com a pequena Alice de dois anos Uma figurinha O que tem no jogo de Vitória? Dente Como que o foguete faz? Bum! Bum! Tem hino do Brasil? Aham Como que tem que ficar com a mão? Uma das paixões também do lateral esquerdo, Brian É jogar videogame Pense no trabalho que é pra esposa, a Paula Pra tirar ele daqui Joguei ali uma partidinha com ele Até porque o cara é vigiado dentro de casa A esposa fica até brava de tanto videogame que eu jogo Ainda conhecemos os cachorros de Brian Outra paixão do jogador Foi uma visita divertida Hoje no Globo Esporte A gente conta mais Tá aí, lembrando que hoje a volta do Globo Esporte Bahia Depois do Globo Esporte direto lá da Rússia Mostrando a Copa do Mundo Estaremos de volta Mariana Aragão aqui no estúdio Comandando o GE Logo depois do BMD Fazer aqui um teste com você Por não? No chute Tá Do time do último jogo do Vitória O time titular Pra o time do último treino Quantos você arriscaria que permanecem entre os titulares? Dos 11? Pra chutar, não sei, uns 5 talvez Não vale olhar o telão que tá aqui atrás Não, não olhei Uns 5 talvez 5? É Menos É menos? Menos 3 só 3? Só 3 jogadores Bora comparar aqui, ó Esse time aqui enfrentou o São Paulo na última partida Elias, Cedric na lateral direita Ramon, Bruno Bispo e Jefferson Que é lateral direito na esquerda Lucas Marques e Iago, né? Como volantes Rainey e Alisson como os meias Neilton flutuando E André Lima como centroavante Esse é o time do último treino Mantido Elias no gol Jefferson no time titular Mas na direita que é a dele Aderlan e Bruno Bispo formando a zaga E o Brian na esquerda Aroca e Felipe Souto os volantes Lucas Fernandes e Eric os meias Com o Guilherme Costa de meia Flutuando, né? Como o segundo atacante E o André Lima lá na frente Então mantidos aqui André Lima Bruno Bispo Elias e o Jefferson Eu falei 3, são 4 O Bruno Bispo me traiu aqui Mas por aí você tira, né Ricardo? 4 jogadores de 11 É uma mudança muito grande Muito significativa Sinal que o torcedor amanhã Contra o Paraná no Barradão Vai ver um time diferente Bahia joga na quinta Contra a Chapecoense lá em Chapecoa É isso aí Gustavo Castellucci Obrigado, hein? Abraço Bom dia pra você Bom dia a todos Firmes e fortes Vigória ao meu amor Vigória ao meu amor Vigória ao meu amor